Vai mudar na sua vida com o novo sistema de cobrança de impostos que está sendo criado no Brasil? Quais os impactos aí no seu bolso e na sua mesa? A reforma tributária foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas a regulamentação ainda está sendo discutida pelos parlamentares. As mudanças vão refletir na produção e também no consumo, especialmente de alimentos. O imposto no prato é o tema, então, de uma série de reportagens que a gente preparou nesta semana para você. Vamos ver. O descalabro que se tornou o sistema tributário brasileiro. Manicômio tributário. Manicômio tributário. O manicômio tributário nesse país. É um consenso, todo mundo concorda. Governo, empresários, você cidadão, sabemos e sentimos no bolso o peso dos impostos no Brasil. É difícil saber o quanto se paga, mas não se tem dúvida de que se paga. E muito. A gente acha que paga mais imposto do que preço das coisas. Tem várias siglazinhas ali, vários nomezinhos que a pessoa não entende o que significa. Tem nem ideia. O que acontece no nosso bolso hoje é reflexo não só do custo, mas também da dinâmica que se tem no Brasil. Dinâmica para produzir no campo, para fazer o beneficiamento na indústria. Não é de hoje que se discute a necessidade de diminuir a carga, de facilitar o processo. Desde a Constituição de 1988, já foram editadas aqui no Brasil mais de 492 mil normas tributárias. Duas, pelo menos, por hora. A proposta de emenda à Constituição agora com a reforma é histórica, dizem os especialistas. Vai mudar a forma como a gente paga impostos e vai melhorar, inclusive, depois, o nosso poder de compra. Por conta da reforma tributária, daqui a 15 anos, cada brasileiro, em média, vai ter o seu poder de compra aumentado em pelo menos 10% por causa das mudanças que estão sendo feitas no sistema tributário. Vamos entender, na série de reportagens desta semana, o que é a nova reforma e por que ela é necessária. Conversamos com especialistas, parlamentares, produtores rurais e cidadãos brasileiros para entender a importância e os impactos da reforma no Brasil, com foco no agronegócio. O que muda no campo e no seu prato com a nova tributação da cesta básica. Como está a tramitação da reforma no Congresso e qual o futuro da economia no Brasil a partir dessa mudança. Que seja mais fácil produzir, principalmente que sobe mais dinheiro na mão de quem produz. Quanto menos imposto, mais dinheiro para a gente, mais a economia gira e acaba que o governo arrecada até mais.